Bom dia, a presidenta Dilma se reúne nesta quinta-feira às 9h30 da manhã no Palácio da Alvorada com a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas. Mais tarde, às 11h, já aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. À tarde, com representantes da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. E hoje também, às 11h15 da manhã, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, reúne a imprensa para falar sobre os cartões de confirmação da inscrição no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, o Enem, que tem provas marcadas para os dias 26 e 27 de outubro, teve mais de 7 milhões de estudantes inscritos. Maraquenup, direto do Planalto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri